Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Oral Unique. Sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na exposão de prêmios. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de Prêmios. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojuaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Seja bem-vindo a Nova Tech. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Nova Tech você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Nova Tech. Salve, salve, amigos RCNers. Começa agora na sua TVC Canal 13.1. Ao vivo. Facebook.com.jpnewsms. Facebook.com.cultura.tvc. O seu programa esportivo de Três Lagoas. Olha os destaques de hoje. Vamos falar do Campeonato Paulista. Corinthians venceu e de virada. Vamos falar do Fla-Flu. Rapaz, o bicho pegou, hein? Ó, mas pegou mesmo. Não foi joguinho, não. Foi um jogaço. E vamos falar também do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia. Porque tivemos atletas, atletas de Três Lagoas levantando o caneco de campeão. Tivemos atletas saindo. Eles chamaram de segunda divisão, mas foi para o Top 8, onde está a Elite. E também falar da nossa princesinha, a Aninha, que mandou benzaço na etapa lá em Saquarema. Hã? Fala ou não fala? Ei, meu filho. Cola no pai que você brilha. RCN Esportes está no ar. RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Põe na tela, meu querido diretor, o WhatsApp do RCN Esportes. 99273 2760. 99273 2760. Manda a sua selfie. Pode mandar também só a selfie, né, seu Rosil? Nudes, não. Não. Ó, gente. Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é um programa de família. Não é para você ficar aí. Os caras mandaram, inclusive, na semana passada, né? Mandaram uma piadinha aí contra o meu time, né? Tá tudo bem. Tá valendo. 99273 2760 é o WhatsApp do RCN Esportes e tá valendo o prêmio. É explosão de prêmio. Daqui a pouco eu falo mais sobre aí esta promoção do grupo RCN de comunicação. É, não. É só o grupo RCN. Ó, vamos falar de campeonato paulista? Contando com o brilho do meio campista Paulinho, o Corinthians derrotou o Ituano de virada por 3 a 2 neste domingo em Itu, pela quarta rodada do campeonato paulista. Com o resultado, o Timão assumiu a liderança do grupo A com 7 pontos. Jogando em casa, o Ituano abriu o placar com o Neto Berola aos 5 minutos. Corinthians chegou a empatar com o Fábio Santos aos 30 minutos em cobrança de pênalti. Mas aos 41, ainda na etapa inicial, Cleberson voltou a colocar o Ituano em vantagem. Após o intervalo, Juliano deixou tudo igual. E aos 26 minutos, Paulinho brilhou, marcando o gol da vitória de cabeça. Fim de jogo, Corinthians 3 e Ituano 2. É, teve festa na Egídio Tomé, lá onde o meu amigo Eric, né, o dono ali do estabelecimento comercial, onde vende o isotônico de cevada, é corinitiano. Aí ontem ele aproveitou, se esbanjou, porque o Timão venceu. 67-992-73-2760 é o WhatsApp do RCN Sports. Manda a tua selfie, filho. Pode mandar que eu vou colocar aqui a tua selfie na moral, né, na moral, na humildade. Na humildade. Ó, agora tem um recado importante pra você que quer economizar. Economia. Isso mesmo. E Novatec traz para Três Lagoas a solução da sua bike para bicicleta de pedal assistido e também de bike elétrico. Fala aí, André. Vindo da Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem pra Inovatec. Valeu, meu amigo do Realengo. É, o Andrezão é lá do Rio de Janeiro, está aqui em Três Lagoas, trazendo aí essa inovação e economia pra você. E aproveitar que já estamos falando do Realengo, né? Rapaz, ontem no campeonato carioca, o bicho pegou no Fla-Flu, hein? Foi quente, teve pênalti anulado pelo VAR, cartão vermelho, meu Deus do céu. Pode quebrar o estúdio, seu Rosil, não tem problema não. A gente só está apresentando, é ao vivo. O pessoal de cá já está acostumado com a sua bagunça aqui, viu? Ô, Tati, conta pra gente aí como foi esse Fla-Flu aí, por favor. O primeiro clássico do campeonato carioca terminou com uma vitória tricolor por 1 a 0, que dá esperanças ao torcedor com o time de Abel Braga e deixa os rubro-negros com uma pulga atrás da orelha no início da temporada. Com o resultado, o Fluminense pulou pra segunda posição da Taça Guanabara com nove pontos. Já o Flamengo permanece com sete pontos na quarta posição. No primeiro tempo, o VAR entrou em ação ao anular um suposto braço dentro de área, o que seria pênalti para o Flamengo. O Flamengo ainda teve a chance de empate aos 52 minutos. Marinho fez a boa jogada pela direita e tocou pra pequena área. Gabigol finalizou e Marcos Felipe fez um milagre, defendendo a queima-roupa. No último lance, o goleiro tricolor fez o que parecia inacreditável. Cobrança de escanteio pela direita e Lázaro apareceu sozinho pra cabecear. Mas Marcos Felipe salvou novamente e garantiu a vitória do tricolor. Na próxima rodada, o Fluminense faz novamente um outro clássico, agora contra o Botafogo, na quinta-feira, às 20h de Brasília, no Newton Santos. Já o Flamengo tenta se recuperar diante do Aldax, também na quinta-feira, só que um pouco mais cedo, às 19h, também no horário de Brasília, no estádio Raulino de Oliveira. Ô pessoal, pode mandar a selfie, que é de grátis, tá bom? É gratuito! 992-73-2760 992-73-2760 Estou aguardando a tua selfie. No próximo bloco, tem vôlei de praia, etapa de Saquarema. E olha só, três lagoenses mandaram super bem. Deixa eu, antes de ir pro intervalo, diretor, posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço, com certeza... Com... eu entendi, com certeza... Não, é com certeza. A Demar Garcia, a Eduarda Duarte estão aqui comigo, Severiano Gonçalves também, Joanil Rodrigues dos Anjos, capa de chegar aqui, e a Rosária Lima também estão assistindo. Eu acho que eu mando um abraço pra dona Letícia, a mãe do Arthur, que sempre está aí prestigiando o nosso programa e na torcida pro filhão. Não conhece o Arthur Mariano? Ainda não? Ah, eu não acredito. Então, espere aí, no próximo bloco, eu falo quem é ele. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem pra Inovatec! De volta com o RCN Sports desta segunda-feira. E eu tenho uma pergunta pra você. Quer ganhar um carro zero? Eu quero! Opa, queridão! É fácil! Promoção! Explosão de prêmios, diretor! Olha eu aqui na câmera dois, aqui, pra falar dessa promoção, que é a sensação aqui em Três Lagos. E já entregou dezenas de prêmios no último sorteio. Ó, próximo sorteio é 24 de março. Você vai concorrer aí um carro zero quilômetro. Para concorrer, é simples. Basta fazer suas compras nas empresas parceiras. Vai preencher um cupom. Pronto, filho. Tá concorrendo aí ao carro. Quais são as empresas, réu? Panorama Materiais de Construção, Constro Luz Mix, Postos BRNK e Paraty, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Set Pharma, Pet Shop, Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaque Celulares. É, próximo sorteio, 24 de fevereiro e tem uma viagem com acompanhante, mil reais, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. E no dia 24 de março, um carro zero quilômetro. Até eu, que sou bobo, queria esse carro zero na minha garagem. Promoção, explosão de prêmios. Só o Grupo RCN te dá um carro zero pra você quer, não quer? Fala que quer, coisa boa, hein? Ó, promoção, explosão de prêmios. Diretor, esse final de semana o bicho pegou nas areias lá em Saquarema e atleta de Três Lagoas mandaram benzaço. Ó, Gustavo Henrique, que fizeram duas, a CBV fez aí duas etapas, né? Colocaram o top 16 e o top 8. Aí, top 16 ficou como se fosse uma segunda divisão, mas só tem fracasso, bicho. Não tem nenhum ali com erro, não. Só jogador de elite. E o Gustavo Henrique conseguiu acesso ao top 8. O Arthur Mariano, Arthur Mariano, que já é aqui nosso parceiro, levantou o título aí de campeão. E a Ana Carolina dos Santos também se destacou aí na etapa lá em Saquarema. E ó, teve buchicho, hein? Teve buchicho. Muitos atletas, e muito não, poucos atletas, quiseram boicotar essa etapa. Mas depois eu conto mais sobre isso. Agora confira a matéria. No último final de semana, na praia de Itaú, na Saquarema, Rio de Janeiro, teve três lagoenses já comemorando o título de campeão brasileiro de vôlei de praia. Arthur Mariano e Adrielson venceram o Nicolas Samuel por dois sets a zero, parciais de 21-19 e 21-19, na final, e conquistaram o segundo título da dupla no ano. Arthur, que é de Três Lagoas, é um dos atletas mais cotados para os Jogos Olímpicos de Paris. A dupla começou com tudo em 2022. Eles haviam vencido a etapa de São Juan, na Argentina, do circuito sul-americano, em janeiro. Em Três Lagoas, a amiga, e já foi treinadora de Arthur, comenta essa boa fase. Bom, foi bem bacana, né? O Arthur participou da competição com seu parceiro Adrielson. E dessa vez a competição foi dividida em dois, como se fosse uma primeira e segunda divisão, com os top 8, né? E os outros 16. E ele participou do top 8 e conseguiu ser campeão. A etapa do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na Praia de Saquarema, no Rio de Janeiro, marcou também um boicote. Poucos atletas são contra a Confederação Brasileira de Vôlei, mas nem por isso deixou a competição menos acirrada. No sábado, aconteceram as finais do torneio aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, uma espécie de segunda divisão. E mais um Três Lagoense brilhou nas quadras de areia. Gustavo Henrique e Gui Pacheco venceram Pedro e Vilosmar por 2x1, parciais de 22x20, 24x26 e no tiebreak 17x15. Gustavo Henrique é de Três Lagoas e foi o jogo disputado ponto a ponto até o fim. E também garantiram a presença no top 8 em março. Por telefone, conseguimos conversar com Gustavo, que está muito feliz com o resultado. Eu acabo de ser campeão brasileiro de vôlei de praia do torneio aberto de 2022, assim conquistando uma vaga no torneio top 8, que reúne as 8 melhores tuplas do país. Cara, eu estou muito feliz com a conquista imédita, minha família mais ainda. Agradecer minha mãe, meu pai, Dona B e seu Sérgio, que sempre me motivaram, sempre me ajudaram. Agradecer a Narita também, que foi minha primeira técnica, onde eu iniciei meus trabalhos na Lagoa Maior, com 14 anos. Desde os 15, quando eu fui campeão estadual sub-21. E aquilo me motivou. Sempre foi meu sonho ser atleta profissional de vôlei de praia, desde que eu estou no sonho, estou na luta. Estou em Maringá, ultimamente, estou treinando lá. E agradecer também a Fundo Esporte, que disponibiliza a Bolsa Atleta. E é isso, agradecer ao meu CT, a MVP, a Associação Maringã de Vôlei de Praia. Agradecer também a Narita, o CT dela, a RCT. E sem eles, não teria chegado aqui. Valeu. E o Gustavo teve a oportunidade de participar, arrumou um parceiro, porque ele vinha sempre tendo dificuldade, não tinha pontuação. Ele conseguiu. E nessa oportunidade que ele teve, ele conseguiu ser campeão em cima dos meninos lá de Maringá também. Estão treinando lá, que vão para a Mundial e tudo que são as promessas do Brasil, que eles alegam na categoria de base. E eles conseguiram. Foi bem bacana, foi bem prazeroso a família, o pessoal. E ele, pra eles isso é um gás absurdo, porque vai dar mais vontade de treinar e de encarar isso aí como trabalho mesmo, né? E pra fechar esse timaço de Três Lagos, Ana Carolina dos Santos, que vem brigando jogo a jogo. E nesta etapa ficou em terceiro lugar. Bom, a Aninha, né, já veio participando, participou da temporada do Open, o ano passado, completa. Veio representando bem, conseguindo passar no Qualify, tendo uma competição bacana. E agora ela conseguiu ficar em terceiro lugar. O que que eu sempre digo? O que que eu sempre digo? Pode ser campeonato de futebol de botão, mas se tiver um Três Lagosense, eu sempre vou dar destaque aqui no nosso telejornal. E ó, ainda vou estar na torcida, gritando, vamos, vamos timeir. Agora, que o vôlei de areia, o vôlei de praia, de Três Lagos, é uma potência. Já pensou em março? Nós vamos ter no top 8 o Arthur Mariano, e vamos ter também o Gustavo Henrique, que vai estar brigando também. Rapaz do céu, vai pegar fogo. E claro, com certeza, nós teremos muito, mas muitas, muitas alegrias com esse timaço, o Arthur Mariano, o Gustavo Henrique, a Aninha, que é uma menina fantástica. Inclusive, a Aninha deve estar chegando hoje aqui em Três Lagos, já está feito o convite para a Ana Rita trazer ela aqui no estúdio do RCN Sport, para a gente falar mais aí desse campeonato, e vamos falar também aí dessa questão do boicote. O boicote é o seguinte, muitos atletas, principalmente os da elite, eles são contra aí com algumas políticas da CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei. E aí, eles resolveram fazer esse boicote. Acontece que o boicote acabou aí não tomando grandes proporções como esse pessoal queria, e aí a galera foi disputar. Enfim, é uma briga entre eles lá, e eles que resolvam, né? Como diria a minha vovozinha, eles que são brancos e eles que resolvam. Nós aqui só queremos ficar na torcida pelos nossos atletas de Três Lagoas. Está na hora, né, pai? Ó, demais! Até amanhã, gente! Ótima segunda! Tchau! Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809.